Nós já tivemos essa discussão em 2013, pela última vez. Em 2013 também foi organizada uma chamada lista dos colegas do Ministério Público do União. Nós estamos escolhendo o cargo, a pessoa que vai ocupar o cargo do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é chefe do Ministério Público Federal. O Ministério Público do União é uma figura meramente administrativa. Não deixa de ter sua importância com algumas questões orçamentárias, como a que eles encaminharam a pergunta hoje. Mas, com todo respeito, nós já colocamos isso várias vezes, é uma importância secundária. É uma questão que absolutamente não se sobrepõe às atividades finalísticas de nenhum Ministério Público. São matérias orçamentárias, matérias de encaminhamento do projeto de lei, que nada tem a ver com os desafios do dia a dia que o Procurador-Geral da República terá que fazer com o diretor que é do Ministério Público Federal. Então, não guarda qualquer sentido lógico esta pretensão dos colegas e essa pretensão insistente de participar de um processo no qual eles não têm qualquer legitimidade para nós. Não cabe a ninguém que não os Procuradores da República opinar sobre a escolha do Procurador-Geral da República. Assim como nenhum de nós opina na escolha do Procurador-Geral do Trabalho, do Procurador-Geral da Justiça, do MPD-EFT, ou do Procurador-Geral da Justiça Militar, ou de qualquer ramo estadual. Essa é uma pretensão equivocada e que, particularmente, no momento de agora, traz problemas significativos que já pedi em nota e peço de novo agora, publicamente, que fosse refletido, inclusive, pelos colegas dos demais ramos do MPD. Vamos lá. Primeira coisa, não existe uma lista do MPD. Falo isso de maneira muito clara, aqui, diante de vocês todos, e diante da mídia, e diante do Brasil, para o seguinte, a NPR é parte do Ministério Público da União. Nós somos a maior associação do Ministério Público da União, representamos a maior carreira do Ministério Público da União. E a NPR nunca autorizou, nem autorizaria, nem autorizará, a ser usados os votos da sua lista para compor qualquer outra lista externa que não tem legitimidade para tanto e só provoca problemas para o país. Então, se...